As estátuas gregas eram muito coloridas. O Museu Metropolitan de Nova York está expondo 17 reconstruções que evocam como os gregos e romanos usavam cores para pintar suas estátuas. A exposição é um esforço para desfazer o mal-entendido de que as esculturas clássicas eram só um mármore branco sem cores. Esse relevo, por exemplo, tem 22 pigmentos encontrados no original e replicados aqui. O estudo das cores é feito a partir de uma análise microscópica dos pigmentos que restaram nas estátuas originais. Por exemplo, a esfinge original que aparece na exposição é de 530 a.C. e a réplica colorida foi feita usando impressão 3D. Ela tem penas vermelhas, azuis e douradas e uma gargantilha dourada que decora o pescoço. A exposição deixa um questionamento importante. Será que o pensamento ocidental seria diferente se as cores da antiguidade tivessem sobrevivido ao tempo? TEMPO TEMPO